Minerada, agora olhem que absurdo esse caso. Um pai é suspeito de ter agredido o próprio filho de um ano em juiz de fora. O bebê teve lesões e hematomas pelo corpo, inclusive na cabeça e no rosto. O pai, que é usuário de drogas, ainda não foi localizado. Agora comigo na tela do Alterosa Alerta, vem. O bebê de um ano está internado no hospital de pronto-socorro em observação. O garoto é acompanhado pela neuropediatra e o estado de saúde dele é estável. A criança deu entrada com lesões e hematomas pelo corpo, inclusive na cabeça e no rosto. O garoto foi levado pelo SAMU com o relato de que teria caído da cama. Mas o laudo médico indicou que as lesões não eram compatíveis com queda. Devido aos indícios de agressão, o Conselho Tutelar foi acionado. A criança mora com a mãe, que tem 19 anos, e com o pai de 30. A mulher trabalha no comércio e, enquanto aguarda vaga na creche municipal, deixa o filho aos cuidados do pai. Até este episódio, não havia histórico de agressão contra a criança. Mas a mulher já registrou boletins de ocorrência de ameaça contra o companheiro. E relatou ao Conselho que as brigas entre o casal eram frequentes. Em conversa com a mãe, que se encontrava muito nervosa, ela nos relatou que ela já vivia um conflito com o companheiro. E na mesma semana, ou no mesmo dia, não me recordo, ela havia entrado em conflito e havia se falado que o filho não seria do pai. E aí eu acredito que seja essa a motivação. E ele também é usuário de drogas? Ele é dependente químico, segundo a mãe, faz uso frequente de drogas, permanecendo noites foras. Então a gente acredita que é supostamente esse pai quem tenha feito toda essa maldade com essa criança. A mãe da criança está grávida para ganhar o bebê em poucos meses. Como o companheiro dela ainda não foi localizado, existe um risco dela permanecer na casa onde moram. Ela foi orientada pelo Conselho Tutelar a ficar um tempo com a mãe dela. Que deu todo o suporte à família, que se propôs em ajudar a filha a cuidar dessa criança. Nós conseguimos ainda que essa avó nos apresentasse a residência dela e disse que realmente vai acolhê-los e vai cuidar. Minas Gerais, quando a gente entra em qualquer faculdade, qualquer faculdade, tem lá uma matériazinha, chama Sociologia e outras cadeiras, enfim. Mas via de regra é Sociologia. E a primeira regra que a gente aprende é que a célula mater da sociedade é a família. O eixo principal, o miolo, é a família. Está vendo aí? É assim que está a nossa família aqui no Brasil.